Hoje a gente vai assistir as artes mais doidas de Garminha Filma Mãe 4! Oi, Blue! Cadê o Blue? Ai, não tem Blue! Acaba a sua porta! Ai, meu Deus, pessoal, eu preciso trazer o Blue de volta! Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito pra gente salvar o Blue da barriga do Blue! Então vai lá, faz isso em 3, 2, 1... Vamos lá, pessoal! Volta, Blue! Uau, I'm coming! Eu chequei, galera! Não entendi nada! Mas agora vamos pro vídeo! Pessoal, estamos desenhando a Queen Balsilia! Ela vive do reino de Garminha Filma Mãe 4! É isso aí, além disso, ela vai estar em Garminha Filma Mãe 6, pessoal! Uau, que da hora, galera! E a gente está desenhando no papel! Então já mais um desafio pra você! Faz a tua arte em casa e vamos ver se a gente desenha melhor ou pior que eles! É, pessoal, e se você gosta muito de desenhar, manda o seu desenho lá no nosso Instagram, que é arroba go.e.ju e a gente posta no nosso Stories! É, mas agora é o Jump Scare da Queen Balsilia! Não, amor! Essa aí, ela dando risada de novo, só que talvez essa seja uma versão realista! Ah, entendi, galera! Ela simplesmente fazendo pum com a sua pança! Pois é! Eu não sabia que ela fazia isso, porque eu achava que ela tinha filhotes dentro da bolsa de canguru dela! É estranho esses filhotes aí! Não existem, galera! É mentira pra cima da gente! É, isso mesmo! Deus é uma mocinha! Eita, galera! Mas agora a gente está desenhando um gato, que se chama o Kirisauro, galera! Olha só a linguada dele pra fora! A gente está contornando totalmente esse bichinho! E, pessoal, vou ser sincera com vocês, quando eu vi o Kirisauro pela primeira vez, eu achei que ele fosse uma raposa! Eu achei que fosse um cachorro, porque ele parece um cachorro! Ele não parece muito um gato, né? Quem desenhou o Kirisauro nunca teve gato na vida, porque o gato não é assim! Nunca vi um gato assim! Ele parece uma raposa ou um cachorro! A única coisa que não parece é um gato, né, galera? Comenta aqui se você acha que o Kirisauro parece um gato! Eu não sei, não! Ele tem as características de um dinossauro, mas o rosto dele, que era pra parecer... Um gato parece cachorro raposa! É verdade, galera! Mas a gente está terminando de desenhar ele e olha quanto detalhe a gente está colocando nesse personagem, galera! Olha só! Muita sombra! Vou te falar uma coisa, não é a gente que está fazendo! Então, se você quiser assistir esse vídeo da pessoa fazendo essa arte, porque ele é muito talentoso... Gente, está no... Na descrição do nosso vídeo, o link dos vídeos que a gente está reagindo, tá bom? Gente, olha só agora o desenho do novo vilão de Garten of Bambas 5, que se chama o Cyregen! Cyregen! Que legal, galera! E pra quem não sabe, ele é um cirurgião, galera! Por isso que cada braço dele é uma ferramenta, tem uma tesoura, uma agulha, uma outra coisa e um pega-treco! Pega-treco! Imagina, pessoal, se na vida real os médicos... Se pra você ser médico você tem que ter... Quatro braços! Nas mãos você tem que ter já os seus instrumentos! Em quatro braços! Já pensou que loucura? Aí você quer ser mecânico, você tem que ter as coisas de mecânico! Caraca, eu só quero ser youtuber! Aí você precisa ter uma câmera na mão e na outra mão sei lá o quê! Entendi! Entendi um pouquinho! É isso aí, né, pessoal! Mas agora a gente está terminando de pintar ele e ele parece ser um personagem muito que dá medo! Olha só o cara dele! Eu percebi que esse desenho o cara colocou ali um tanquinho nele! Eu percebi que ele é forte! Mas agora, gente, olha só quem está desenhando! O Benito! Caraca, galera! É o Cebolinha? O Benito! Pra quem não sabe, ele é um dos primeiros vilões que apareceu nas imagens de Gartelhova 5, galera! Ele veio lá da Argentina! O Benito! Por que ele veio da Argentina? Porque Benito é da Argentina! Quem que é Benito? É o nome argentino, pô! Sério? Eu não sabia não! Mas, pessoal, olha só como que está ficando bem legal essa arte do Benito! E eu tenho certeza que o Benito, ele é os oufios antes dos oufios virar aquela coisa feia! Certeza! Certeza! E olha só, pessoal! Se você quiser saber mais, é teorias, explicações de Gartelhova 5 e 6! A gente já postou um vídeo aqui no nosso canal, então corre lá depois desse vídeo e vai assistir as teorias mais doidas de Gartelhova 5 e 6! Ver tudo lá depois, galera! Mas agora a gente vai fazer uma coisa que é gostosa para quem está com fome, que é panqueca! Mas achei que era cobra! Eu nunca comi cobra! Eu também não, galera! Mas deve ser gostoso! Comenta aqui se você já comeu uma cobra! Eu nunca comi uma! Acho que ainda é normal! E, galera, se você está gostando desse vídeo, já deixa aquele like! Se você quer ter essas pelúcias lindas e fofinhas de vários personagens dos melhores jogos do mundo, dos melhores youtubers, primeiro comentário fixado! Um link direto para a nossa loja que se chama Guiju Toys! E olha como que ficou esse personagem que eu nunca lembro o nome! Eu também não lembro! É a cobra! É a cobra! Mas agora a gente está fazendo... Uh! Eu já sei! A Jesterlina! A Jesterlina! Olha que bonito, galera! Estamos terminando de pintar ela! Mas isso é o melhor de tudo que não é pintura! Isso é doce! Isso não é doce! É panqueca! É panqueca! E se você quiser ver as panquecas que eu e a Ju já fiz, tem no canal que se chama só Guiju! É isso aí! A gente já fez panquecas! Mas, galera, olha só! Agora ele está fazendo a coltipiclislina! Olha, galera! Que bonitinha! Olha o jeito dela! Ele está fazendo o helicóptero aqui do meu lado! Tem! É o meu helicóptero! Mostra o seu helicóptero! Se chama... Fred! Fred! O pessoal só vai conseguir ver se você mostrar aqui, ó! O Fred Fazbear! Olha ele, bonitão! E olha, eu estou segurando o... Tartaburk! Tartaburk, gente! Piu, 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 piu! Mas, galera, olha quem a gente está fazendo com os seus braços elásticos! Nada mais, nada menos que o... Rinocerontes! Exato! Gente, eu não sei o nome dele, mas olha só! Ele é parente da Mommy Long Legs! Porque ele tem os braços elásticos! Verdade! Pode ser mesmo! Agora todos esses personagens prontos para a gente degustar e comer bem gotoso! Amém! Mas, agora, pessoal, olha só o que ele está fazendo! É um personagem de massinha! Mas quem será esse personagem? Ele é amarelo! Uh! Parece Rainbow Friends! O que é Rainbow Friends, amor? Ele está fazendo Garten of Babou 5! É! Garten of Babou 5! Quem que é amarelo? Kirissauro? Laranjo! Isso é laranjado! Laranja! Quem que é laranja? Nossa, mas isso aí está diferente! É o Chucrutes! Gente, parece Morde! Quem é esse personagem, amor? Eu acho que enganaram a gente! Não é Garten of Babou 5! Eu falei que era Rainbow Friends! Não é Rainbow Friends! Não! É o Quirissauro, pô! É o Quirissauro! Só que o Quirissauro está tipo Web! É o Quirissauro da Shopee! Gente, o Quirissauro da Wish! Da Wish, né? Da Shopee! Do Alien Express! Meu Deus do céu, galera! Que coisa feia! Esse está feio mesmo! O Benito! 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 Olha que bonito, galera! Agora a gente está fazendo toda a massinha do Benito! E a gente vai fazer o personagem mais bonito e icônico de todos! Que é o vilão que a gente não descobriu, que se chama Benito! É, Benito! E, gente, eu quero saber muito o que o Benito vai fazer em Garten of Babou 5! Porque, lembra, né? Garten of Babou 5, ele acontece antes de Garten of Babou! É uma bagunça esse jogo, tá? Eu sei! É ruim! Mas... Mas... É isso! É isso, galera! Vamos ver a boca desse personagem! Olha só, galera! Se esse for os outros, eu quero muito bater nesse cara no jogo! Ahn... Por quê? Porque os outros é grandão e dá medo! Dá medo! Mas foi o único personagem que nunca fez nada! É verdade! Ele está parado! Acho que ele está paralisado! Ele está paralisado, galera! E olha como ficou fofo! Ele tem um corpinho desse tamanhinho! Amor, a Rick, a Marte e a Tarta a gente vai fazer agora! O que que é isso? O que que é Rick? Rich, Marta e Tarta! O que que é Rich, Marta e Tarta? São as opilinhas Bird! Ah, elas têm nome? Sim! Eu não sabia! Eu só achava que tinha Tarta Bird! Essa era Tarta Bird, mas eu não sabia que tinha Marta Bird! A Marta e a... qual que era a primeira? Tarta, Marta e... Aqui, ó! Pra aparecer, galera! Passou o nome, mas era esses três nomes, que são três cabeças de uma só! Ah! Ah! Que horror! Feio esse! É! Olha o tamanho das penas dela grandes! Nossa, coitada, gente! Essa nasceu errada! Bora! Tadinha! Todo mundo tem que ter um espaço na sociedade! Tá! Elas têm, mas elas erraram bem com três cabeças na sociedade! Eu nunca vi! Mas talvez tenha! É! Desculpa se eu te ofendi, pessoa de três cabeças! É! Mas olha só! Que coisa feia! Ela tem um espaço na sociedade e fica fazendo bullying com ela! Tá bom, galera! Não passa bem! Olha só como ficou! Tchau! Tchau!